O opositor russo Alexei Navalny divulgou um vídeo nesta quinta-feira criticando o Kremlin após dezenas de operações contra seus colaboradores em todo o país. Ele afirmou que esta é a maior operação policial na Rússia moderna. Não se preocupem, nosso trabalho não vai terminar. Por um tempo vamos passar por um período difícil na vida, mas nunca foi fácil para nós. Não vamos desistir, vamos nos recuperar e continuaremos lutando contra bandidos e ladrões. Navalny acredita que a operação foi motivada pelo duro revés sofrido pelos partidos governistas nas eleições de domingo para o Parlamento de Moscou. Os candidatos do Kremlin perderam um terço das cadeiras. No Twitter, Leonid Volkov, um dos aliados de Navalny, afirmou que mais de 80 endereços em pelo menos 29 cidades são alvos das operações. Volkov diz que as ações estão relacionadas com uma investigação por lavagem de dinheiro contra a organização de combate à corrupção criada por Navalny. O inquérito começou em agosto, quando Moscou era cenário de grandes manifestações, contra a exclusão dos candidatos de oposição das eleições locais. Obrigado. 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 Obrigado.